Quem é Kryon? Parte 3. Canalizado por Lee Carroll. Por que estou aqui? Antes de lhe dizer exatamente por que estou aqui, eu preciso explicar mais sobre o modo como as coisas trabalham para você. Então, você entenderá mais sobre meu serviço e por que estou aqui. Muitos estão lendo isto agora com esperança de levantar alguma coisa preciosa, talvez alguma coisa significativa, alguma coisa que venha de um desejo de sua alma de conhecer a verdade das coisas. Este é o frescor do sentido de espiritualidade desperto. Você reconhece que há algo mais para a vida do que apenas alimentar-se e proteger-se de perecer. Outro implante. Talvez sempre tenha sentido que há algo mais, embora não faça ideia do que seja você. Você está experimentando uma mudança gradual de consciência que você recebeu e que é apropriada para seu tempo. Prossiga em sua procura. Ela a levará ao que realmente está desejando paz mental através do poder do amor. Os humanos têm sempre procurado por Deus. Isto é simplesmente saudade de casa que reflete a ausência de sua conexão para a comunicação enquanto você está em lição. É um desejo celular básico e é global. As coisas começam a mudar e é por isso que estou aqui. A Terra Antiga, a Terra Média e a Nova Terra refere-se a três níveis básicos de consciência dos humanos. Não confundir com o tempo de administração do fazer humano. Sobre o tempo terreno desde os primórdios das entidades em lição na Terra. Nós agora estamos chegando ao quarto nível, o qual tem um tremendo potencial e será o último. É a idade da responsabilidade ou iluminação. É onde finalmente vocês serão os responsáveis. Há uma razão para toda a sua existência na Terra. Você está em lição com o propósito de elevar a vibração do todo. Esta é a razão última e está sendo completamente explicada para você desta vez. Seus esforços, enquanto em lição, criam energia através de suas encarnações e subsequente elevação da consciência planetária. Esta energia é valiosa para o todo e transmuta a negatividade. Negatividade é a ausência de iluminação e se deixada desenvolver-se livremente, será encontrada mais e mais. A não ser que tenhamos vocês através do universo em constante aprendizado. Vocês, portanto, são o instrumental para a mudança de algo muito grande e complexo. Por favor, aceite isto. Não haverá muito mais para lhe ser dado enquanto estiverem na Terra. Esta não é uma informação planetária, mas sim uma informação universal. Mais perto de casa, em um nível planetário, seu desafio era começar sem nenhuma iluminação e gradualmente, trabalhando através de múltiplas lições e encarnações, chegar a um estado de completa iluminação. Vocês estão adiantando-se no caminho e rapidamente aproximando-se do final do ciclo completo. Mais uma vez, seus esforços ainda neste processo geram energia para o resto de nós. O mais importante, como humanos, vocês têm que viver através de muitas experiências durante vidas de expressão, criando a energia necessária para trazer a vibração da consciência planetária ao seu mais alto nível alcançável. Fazendo isto, cada século foi pressuposto, como também trazendo uma alteração completa da iluminação espiritual. E até hoje, realmente, assim aconteceu. Vinte séculos atrás, vocês, no primeiro mundo, receberam o presente do grande mestre Jesus. Esta entidade está também em serviço e é conhecida por nós todos através do universo como uma das mais altas vibrações em serviço. A visita causou uma gema de atividade espiritual na Terra e tem tido repercussão desde então. Minha primeira mensagem para meu companheiro explicou isto e também explicou a mensagem de Jesus com mais clareza do que faço aqui. Veja a última parte deste livro. Outras partes da Terra também receberam conhecimento através de outros grandes mestres em serviço durante estes tempos. Várias culturas receberam a verdade em vários momentos, uma vez que estavam prontas para tal, mas este foi um esforço global. O conhecimento que todas elas partilharam foi sobre seu poder como seres espirituais e sua relação com o universo. Naquela época, todos vocês foram convidados a levar consigo uma parte de Deus totalmente iluminada por todos os tempos e a iniciar suas expressões finais enquanto entidades iluminadas na Terra. Centenas de anos antes, vocês não estavam sequer capazes de conter a carga completa de sua entidade e não podiam levá-la consigo. Somente parte dela. Centros de energia e templos continham o equilíbrio de seu poder coletivo. Uma de suas culturas nômades de longa duração, inclusive, levou a energia com eles de lugar para lugar. A significação dos templos nos tempos muito antigos da história da Terra era muito maior que hoje, uma vez que eles eram realmente centros espirituais de poder e tinham manifestações físicas para demonstrá-lo. Atualmente, a cada vez que você encarna no plano da Terra, há um breve descanso onde você encontra e se comunica com o todo e planeja sua próxima expressão ou lição. O seu plano está sempre determinado diretamente pelo que aconteceu durante sua última expressão. Vocês têm chamado isso de karma. Você formaliza um contrato, um plano sobre o que aprenderá e experimentará quando iniciar a próxima expressão. Muito frequentemente, você encarna por um breve momento morrendo ainda criança ou terminando cedo por uma doença ou acidente. Isso pode parecer cruel a você ou uma coisa ilógica para concordar em fazer, mas é apropriado e é correto para o todo. O momento quando você encarna novamente é determinado pelo grupo em lição em torno de você, alguns ainda na Terra e outros não. Às vezes, sua encarnação é quase inteiramente para a expressão de outrem e é rápida. Isto poderia parecer indicar que há algum tipo de predestinação em andamento. Não há. Acredite. Isto é mais um mal entendido. Todas as encarnações são como fitas virgens com um propósito sobreposto, karma, e várias portas de ação oferecidas durante o ciclo plano contratado. O karma pode ser ou não satisfeito. Se não o for, haverá outra oportunidade através de outra expressão, encarnação. O indivíduo pode ou não abrir quaisquer das portas de ação oferecidas no contrato. Depende do indivíduo e de onde o crescimento dela ou dele se dá, desta vez. tudo isso está interrelacionado com outras entidades em volta de sua expressão. Enquanto grupo planetário, vocês passaram por muitas das portas certas. Vocês fizeram isto coletivamente do seu lado do véu e isto resultou em uma elevação do todo. Novamente, vocês estão de parabéns. Eu posso atestar que este não é sempre o caso no universo. Vocês tiveram muitas oportunidades para falhar e sobreviveram bem a isto. Sobre o meu trabalho. Os campos magnéticos são importantes para a sua biologia. Por isso, os campos magnéticos podem afetar e afetam sua consciência espiritual. O campo magnético de seu planeta é necessário para a sua saúde biológica e é bem afinado e ajustado ao seu esquema espiritual. O campo magnético de seu planeta foi cuidadosamente situado para a sua saúde e suas lições. Olhe em torno de você quais outros planetas você encontra com campos magnéticos. Não é uma força natural existente. Foi colocada propositamente e cuidadosamente. Vocês ainda não são capazes de se distanciarem de seu planeta por muito longe ou por tempo suficiente para compreenderem este fato, mas quando o fizerem vocês devem levar um campo com vocês para continuar sãos e saudáveis e o campo deve ser o correto. Isto é básico para os humanos. Se vocês encontrarem outro planeta com campo magnético, esta é a primeira suspeita de existência de vida biológica ou sua chegada no futuro ou uma estrutura impressa, imprinte, de que houve vida ali. Não importa a biologia atual da forma de vida, esta tem que ser polarizada para ter significação espiritual. Anote isto, a forma de vida será mais iluminada quanto maior for o afastamento do campo magnético em seu alinhamento em relação ao eixo de rotação planetário. Isto é apenas parte do processo e um sinal a ser procurado. A eletricidade está em toda parte à sua volta e você já deve estar começando a perceber os efeitos negativos para a sua saúde de campos magnéticos criados artificialmente. Todo campo magnético artificial deveria estar escudado, isolado de seu corpo. Vocês possuem tecnologia para evitar tal exposição e deveriam se proteger. Algumas das doenças que são típicas apenas em sua sociedade ocidental são o resultado direto dos muitos campos magnéticos artificiais em torno de vocês. Há anos vocês compreendem que os processos básicos do pensamento de suas mentes são elétricos e portanto possuem propriedades magnéticas. Então vocês também entendem que toda sua biologia dos nervos aos músculos são eletroquímicas em suas funções. Cada órgão de seu corpo é equilibrado magneticamente polarizado e é sensível a campos externos. Distúrbios magnéticos são suspeitos em problemas com o cérebro, tireoide, coração, fígado e glândulas endócrinas. Telepatas estão lendo seus próprios campos magnéticos. Todos vocês têm um, mas precisamente eles estão percebendo o equilíbrio de seu campo e seus médicos rotineiramente fixam fios ao seu corpo para agravar seus impulsos eletromagnéticos. Por favor, compreenda que o melhor que você pode fazer por si mesmo é se proteger. Deixe as propriedades magnéticas do planeta fazer o trabalho pela sua saúde. Não utilize métodos artificiais para tentar criar equilíbrio. Fique longe de grandes magnetos estáticos ou de magnetos eletricamente energizados. Muito importante, observe o local onde você dorme e remova objetos magnéticos e pelo menos três metros de você. Estes podem ser relógios elétricos ligados a corrente elétrica, televisores, sons, gravadores, caixas de som, aparelhos de aquecimento e ventiladores. Nunca use cobertores elétricos para se aquecer. Não use aparelho de aquecimento em colchões de água. Todo equipamento que você use e que seja a motor nunca deve estar continuamente perto de você e deveriam ser isolados. Certifique-se de que correntes de força artificial e linha de distribuição não estejam correndo diretamente acima ou perto de seus dormitórios. Uma coisa que deveria ser óbvia a vocês ficou velada pelos seus implantes. O magnetismo é a poltrona onde a biologia e consciência humanas estiveram sentadas por sua inteira existência. É matemático e foi calculado. também se relaciona ao seu sistema de implantes. Se vocês tivessem sabido disto antes no seu planeta e tivessem dado credibilidade muitas de suas doenças teriam sido compreendidas agora e teriam permanecido inativas. Vocês precisam equilibrar magneticamente o que põem em seu corpo. Como isto escapou a vocês? Vocês carregariam um grande ímã numa área bem afinada e polarizada? A doença imunológica com a qual vocês lutam agora na Terra é magneticamente controlável. Gaste um pouco de tempo alterando suas propriedades magnéticas e vejam o que acontece. Repolarize e teste sua virilidade. Vocês poderão ficar surpresos. Com tudo isto, vocês ainda se surpreendem quando eu lhes informo da importância do campo magnético da Terra para e em vocês. eu sou o Crayon do serviço magnético. Eu criei a rede do sistema magnético de seu planeta. A criação de sua rede levou éons de tempo da Terra. Ela foi equilibrada e reequilibrada para se combinar com as vibrações físicas de seu planeta em evolução. Durante o tempo em que estive aqui inicialmente o que agora vocês percebem como polaridade negativa e positiva da Terra foi alterada muitas vezes. Sua ciência pode comprovar isto olhando o extrato geológico este mostrará múltiplas sacudidelas da polaridade norte e sul da Terra durante seu desenvolvimento a Terra não se movimentou apenas a polaridade tudo teve lugar antes que fosse permitido a vocês virem seu escritor me ajudou e estava no serviço magnético naquele tempo sua ligação a mim é parte da razão de eu estar falando através dele agora eu estive aqui duas outras vezes desde então para mais um ajuste global esse é meu terceiro ajuste e minha quarta e última visita as duas últimas vezes em que eu aqui estive foi necessário e apropriado fazer um ajustamento global para acomodar seu crescimento e em cada vez a humanidade foi terminada para este propósito umas poucas entidades permaneceram em cada uma das ocasiões para propagar a vida biológico isto pode ser soar desagradável a vocês mas é correto e foi realizado em perfeita harmonia e amor todos vocês concordaram de antemão e isto foi celebrado porque representou um marco no crescimento da terra eu não estou aqui para lhes dizer que meu terceiro ajustamento requer seu fim mas sem um pouco de compreensão muitos de vocês se exterminarão de qualquer jeito o terceiro ajuste já foi iniciado e aqueles entre vocês que seguem coisas como o movimento do norte magnético saberão do que eu estou falando continua continua e aí Obrigado.